Traz a Larissa de volta com a gente, ela vai falar sobre um caso de um administrador de um hotel que foi preso, suspeito de furtar energia. Como é que era a coisa toda, Larissa? Exato, viu Branquinha? Esse caso acontecia em uma lavanderia que era num imóvel ao lado, podemos dizer assim, anexo a esse hotel e que prestava serviço exclusivamente para esse hotel. Com um consumo mais ou menos de R$ 3.500 e R$ 4.000 por mês. Mas essa ligação não era feita ali com o medidor, como é feito em cada imóvel, que a gente paga a nossa conta todo mês. Estava direto no poste de energia. Para a gente trazer mais informações, vamos começar com a delegada Lara Soares, aqui da Central de Flagrantes, que está atendendo a nossa equipe do Cidade Alerta, trazendo essa informação com exclusividade a respeito desse furto de energia. Boa noite para a senhora delegada, obrigado por atender a nossa equipe. Por gentileza, conta para nós, como é que chegou essa denúncia até vocês? Alguém que suspeitou a própria Equatorial que conseguiu identificar esse furto? Boa noite. Boa noite. A Equatorial tem uma equipe que realiza esse trabalho de investigação de fraude. Então, eles nos repassaram, nós fizemos uma investigação preliminar dessa questão de furto de energia elétrica e comparecemos ao local, junto com os técnicos e com a perícia técnica científica. E constatamos que havia uma ligação direta, diretamente no poste. Não existia medidor no local. E há quanto tempo acredita-se que acontece esse furto de energia nessa lavanderia? Desde 2019 não existe, a unidade consumidora foi cancelada, mas que vem se apurando há seis meses e está em funcionamento essa lavanderia acontecendo esse furto de energia. E como é que eles conseguem ter essa média de gastos 3.500 a 4.000 reais? Eles têm um medidor que, no momento do funcionamento das máquinas, faz essa medição e apura os quilowattes que são consumidos. E aí, delegada, quem foi preso nessa história? Como é que fica a situação dessa pessoa que seria, por enquanto, investigada, responsável por esse furto de energia? Foi preso o proprietário do local, que até então, que foi apurado, ele é administrador do hotel. Vai ser apurado se ele também é proprietário do hotel. E ele foi conduzido aqui para a central e preso em flagrante. Como fica o caso dele? Ele pode ser liberado a qualquer momento? Vai pagar fiança ou passa por audiência de custódia? Considerando que cabe fiança, nós arbitramos uma fiança, mas ele não quis pagar, disse que não tinha condições. E, por isso, amanhã ele vai passar por uma audiência de custódia com o juiz. E pode ser que altere esse valor ou permaneça. Muito obrigada, delegada. Então, Lara Soares, conversando com a nossa equipe do Cidade Alerta, uma fiança ainda no valor de 20 mil reais, que, se a gente for fazer as contas, ainda é baixo, né, Branquinho, referente ao calote, podemos dizer assim, na energia elétrica, o qual ele não estava repassando, não estava pagando a Equatorial. E aí, a gente conversou com a Equatorial, eles mandaram uma nota para falar que tem intensificado, inclusive, essa questão de medidores, para verificar essa questão de furto de energia e passar um telefone. Caso o consumidor, alguém saiba ali do famoso gatinho, né, alguém que esteja cometendo, então, esse furto de energia, é o 0800-062-0196. As pessoas podem denunciar por esse número e também tem o telefone da polícia, através do 97 ou 90 da Polícia Militar também. Eu volto com você. Muito obrigado, Larissa. Agradeço a delegada. Valeu. Muito obrigado.